MÚSICA 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 Bem-vindos ao Twitch, malta! Ei! Desculpa quem está no telefone. Desculpa, sim. Bem-vindos ao Twitch, para quase todos, exceto para o Luís, que ele ainda está aqui a tentar sacar o app do Twitch. Não, já saquei, não saí a minha conta. Oh, meu Deus do céu! Isto vê-se logo que a luz está o teu Twitch. Bem-vindos ao último dia de Maio. Já sei que eu vou estar a seguir. Exato. É o último dia de Maio, 21 de Maio. O que é que normalmente se faz no último dia de Maio? Bebe-se. Passa-se para Junho, no dia seguinte. Não. Bebe-se? Ah pá, eu bebo todos os dias. Pois é, basicamente é isso. Selecione todos os quadrados com placas de rua. Ok, placas de rua. Este é o novo sistema de segurança agora. Para tentar robôs. Sim. Eu não sei se sabem, há uma coisa que agora o Google também faz, que reconhece imagens. Quem? O Google e como outras empresas agora conseguem fazer reconhecimento de imagens. Ou seja, este sistema de segurança é um bocado inútil. Um bocadinho. Ah, mas quem sou eu? Quem sou eu para dizer isto? É assim, no último episódio nós falamos de carros automáticos. Eu espero bem que os carros automáticos consigam ler sinais de rua. porque senão está relechado. Porque senão está relechado. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Vai ser tudo automatizado. Basicamente vai ser isso. Eles vão olhar para os sinais e dizer tipo, Ah! Este aqui afinal é um sinal proibido. Porque ia estar o QR code lado. Eu acho que depois dos carros que estarem completamente automáticos, passar algum tempo os sinais vão também deixar de existir. Vão desaparecer, claro. Vão desaparecer. Ah, mas convém no início ter porque vai haver mistura de carros automáticos e carros não automáticos. Yep. Sabe o que é convém fazer no início? Acima de tudo. Apresentar as pessoas. Apresentar as pessoas. Porque eu esqueci completamente. Ah, então bora lá. Bora lá. Para quem não conhece. Mas isso é só o podcast de séries. É só o podcast de séries. Mas neste podcast não séries temos aqui também o Luís Martins, do meu lado. Sou eu. O Pedro Oliveira. Olá, eu sou o Pedro Oliveira. E o Ricardo Guimarães ali na produção. Olá. Olá, como estás? Como estão vocês todos? Está tudo bem? Entrocável. Fantástico. O Pedro chegou mesmo a que ir mais uma vez. Cheguei. Foi a Dona Irene. Foi a Dona Irene desta vez. Eu conhecia hoje. Conseguiu confirmar a existência da Dona Irene. A existência da Dona Irene. Dona Irene conforme o Pai 3 2017. Ah, queres falar da tua experiência com a Dona Irene? Ricardo, ouvi dizer que tu conheceste a Dona Irene. É verdade. Eu no outro dia estava ali no Baviera. No Baviera. Ah, no nosso café. É verdade. No nosso café. A confeitoria habitual. E aconteceu uma coisa muito interessante. Das melhores natas de Marquinhos. Eu estava lá. Estava sozinho. Mas as meninas estavam lá. E, de repente, havia uma velha alta que estava lá sentada. Uhum. E, de repente, uma das meninas pergunta. Dona Irene, precisa de alguma coisa? Eu... Ela está aqui. Eu olhei para a Dona Irene e ela olhou para mim. Ela sabe quem tu és. Ela sabe quem eu sou. Ela sabe quem tu és. Ela sabe quem tu és. E eu... Oh, meu Deus. Estou condenado. Eu vou ter que fugir. E foi a minha experiência. Um homem. Uma Dona Irene. Nos cinemas a 3 de abril. Para o ano? Sim, para o ano. Isto é uma coisa que demora a fazer a produção. Sim, sim. Dona Irene. Para começar, tens de encontrar a Dona Irene. Primeiro que metes a Dona Irene no estúdio. É complicado. É complicado. Já agora. Eu tenho uma coisa a acrescentar. Ah. Que depois... A coisa que tens a acrescentar é volume ao meu microfone. Sim. Não só. A grande coisa que vou ter que acrescentar é que a camera left e a camera production são exatamente iguais. Ok. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ok. Como é que é esse problema? Ah, para aí. Acho que já percebi. Espera aí. Eu acho que consigo analisar isto. É, opa. Porque tens tudo ligado. Desativou uma e outra. É isso. Basicamente. Não, não tens de desativar nada. Tens de chegar umas para cima e outras para baixo. Ou isso, se quiseres. Se preferires, podes... Chegas umas para cima, outras para... Opa. Quem me deu que a minha vida fosse assim. Não era, não era. Está tudo... Iniciação. E está aqui preso. Iniciação. Iniciação. Eu quero ver o chat. É o que dá a comprar telemóveis destes. Espera aí. Não está? Pois não. Samsungas. Qual é essas? Nem é o Ads. Não, é o Ads. Nem tem Ads. Não. É o Ads. Não percebo o Ads, meu. Um gajo que carrega em botões sem querer. É estranho, é estranho. Confesso que também não. Já assim é o quê? Opa, acho que já sabe. Não sei se vocês viram. Já foi ligado... Foi feito uns leaks no novo iPhone. Wait. Sim, diz-me. Porque não, não é? Sim. Agora há sempre leaks. Estamos a chegar à altura do ano em que é apresentado no iPhone. Sim. E em que há leaks também. Em que há leaks. O mais engraçado é que um dos leaks que apresentavam era um telemóvel com dois ecrás. Ah. Um atrás, outro à frente. Ok. Ou seja, a minha primeira reação foi e fiz. Olha! Mais um ecrás que eu parti quando esse jovem telemóvel cair ao chão. É o que é o mais provável. Sinceramente do vídeo do design eles já mostraram as capas e já mostraram a parte de fora do telemóvel num... Tem é... Acho que vai ter aqui o sensor para desbloquear. Vai ter uma câmera... Vão ser assim duas câmeras nesta posição vertical. Ok? Mas de lado? Aqui assim basicamente vai estar aqui. Em vez de estar aqui assim pessoal. Em vez de estar aqui vai estar assim. Basicamente assim. Ok? Sim. Em vez de estar assim vai estar assim muito basicamente. E vai ter mais espaço aqui na parte da frente. Vai ter um ecrás maior. Pois porque... O objetivo é aumentar o ecrás. Foi a Huawei? Ou a Xiaomi? Huawei. Que que é? A Xiaomi que fez aqueles primeiros telemóveis que saíram agora para o mercado com um ecrás quase completo. Ah! Sim, sim, sim. Aliás, saiu já um telemóvel. Não sei se já saiu, mas já podes reservar o telemóvel. Em que o próprio ecrás... Atenção pessoal. Isto é, completa o ecrás todo. E a câmera aparece aqui uma mancha preta porque é só a câmera. Sim, sim. O resto é de ecrás. Ok? Mas ele tem um body de titânio que pode deixar cair. Boa! Bons pontos. Bons pontos. Um body em titânio? Em titânio, sim. Isto não dá para pôr o chat com o telemóvel deitado? É só com ele de pé? Eu acho que havia uma cena que era assim e que não, mas eu sou um amigo. Será que é deste lado? Não sei. Será que é deste lado? Não sei. Eu sei que existia uma coisa assim dessas. Luís descobre chatos no Twitch. Para Android. Para Android que era para o meu... Esquece. Tipo, se eu for aqui assim, eu assim, olha... Posso bem... Podes mexer... Ih, mas dá para aumentar! Quase zooms! Mas dá para fazer zoom, pessoal! Boa! iPhone! Boa! Não é de facto o que uma pessoa quer. Ok. É Twitch para toda a gente. Sim, senhor. Mas pronto. Estamos... É isto. Mas está com boa qualidade. Eu confesso que está com uma qualidade bem fixe. É verdade. É sempre mais aquela minha questão de tipo... Ok, vai sair mais um telemóvel completamente overpriced. Na minha opinião. Cheio de tecnologia que uma pessoa não usa no dia a dia. Eu... É. É verdade. Os telemóveis estão super overpriced. Se queres um telemóvel muito bom que não esteja overpriced, podes ir ao OnePlus. Na minha opinião. Ou compro do ano passado. Ou compro do ano passado. Sim, mas eu, por acaso, o OnePlus tem uns specs impecáveis. Tenho de selecionar todas as fotografias com uma fachada de loja. E... É daqueles que manda a B, basicamente, a questão de reservar. Mas eles têm um preço muito bom para os specs que têm. Sim, sim. E aí tem um sistema Android. Qualquer pessoa gosta de Android, não é? Pronto. Conseguiu. Ele conseguiu, finalmente. Iniciação, caramba. Ele conseguiu. Achievement unlocked. E agora? Por o chat com o telemóvel deitado. Como é que era o brilho do Achievement? Tu... É começar assim, né? Não. Enquanto tens chat... O Achievement 360. Não interessa. A qualidade do Twitch é superior? Não. Eu não sei dizer. Não sei dizer. Não. Eu estou a perguntar. A qualidade da plataforma pode ser superior. A qualidade deste podcast deixou gostado neste início. Boa. Foi um bocado, basicamente... Mas eu gosto de gostar do móveis e as empresas sejam criativas com o telemóveis. Eu gosto que tragam novas ideias. Uma delas que eu gostei da parte do Windows. Infelizmente a interface não é a melhor de todas. Mas eu gostei da cena em que tu podes ligar, por exemplo, o telemóvel a um ecrã e transforma-se numa experiência quase full do Windows 10, por exemplo. Sim. Isso era o ideal hoje em dia. Ok. Eu adorava pegar e trazer a minha tela. Pronto. Estavam assim. Eu gostava de trazer a minha tela móvel e ligar ali o ecrã. Ok. Vamos começar a trabalhar. Ok. Eu não tinha que trazer aquela mala gigante. Ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer. Mas eu acho que para quem trabalha com documentos e isso é bem excelente. Sim. Quem vem à net. Quem vai ver vídeos. Bastante mais prático. É excelente o facto de trazer a tua tela móvel e ligares um ecrã e tens uma experiência full do Windows. E eles estão agora a trabalhar nisso. Agora tu trazes o portátil. Há uns anos atrás tu trazias o desktop se fosse preciso. porque não havia portáteis tão bons ao preço que compraste o teu. Era muito complicado. Eu por acaso estou muito contente com o meu portátil que é um MSI. Tem uma 1.060. Não é uma full 1.060 ainda. É uma mobile version. Mas funciona impecável. Funciona muito bem. Estou super satisfeito. O portátil é muito fixe. Eu gosto. E gosto imenso do design apesar de tudo. Apesar de ser aqueles portáteis. Com muitas luzinhas. Luzinhas todas. Isso é uma coisa que eu não gosto naquele design. Acima de tudo. Mas podes ligar as luzes. Podes pôr as luzes que tu quiseres. Que era exatamente o que eu iria fazer. Eu gosto. Porque é assim que eu normalmente trabalho no escuro. Eu gosto de ter... Ele trabalha no escuro. Ele trabalha no escuro. Ele trabalha no escuro. A ser um tipo retroiluminado eu acho completamente fixe para trabalhar. Eu acho muito fixe. A Razer faz muito bem nesse aspecto. Aliás altera outros mesmo. Faz toda a gente agora. Mas... Não. Mas é assim. Só que fizesse comparar o MSI. Não é tão bonito como o do Razer. Na minha opinião. O que é que ele está para ali a dizer? O que é que ele está para ali a dizer no chat? O que é? Dizeste que tinhas arranjado isso pá. Não arranjei e pensei que estava mas não sei porque não muda na mesma. Ok. Quero dizer que devo estar a fazer alguma coisa mal. Não consigo. Não confesso se isso é chato. Nunca digas nada disso ao chato. Nunca sei. Aqui é tudo profissional. Aqui é tudo profissional. O que é a mesma câmera é de propósito. Exatamente. É de propósito. Mas a ordem está diferente. É o que eu estou a dizer. Eu gosto que eles tentem inovar. Membro falho. A Google também falhou. Não digo que falhou mas. O Google Glass. O Google Glass. O Google Glass. Os óculos. Os óculos. Eu acho que aquilo é uma ideia espetacular. O facto de fazer Enhance àquilo que tu vês. Tens realidade aumentada. Realidade aumentada é excelente. Uma ideia brutal. E já está aberto ao público? Não. Eles basicamente fecharam o projeto. Mas digo-vos uma coisa. Não sei se vocês viram o Psychopath. Não sei se vocês já viram. Psychopath. O anime. Não. Ok. No início. A gaja está a tentar lá. Entrar lá para a polícia. Ou lá o que aquilo é. E vais ao quarto dela. Todo o quarto dela está modificado por isso. Ela vê o quarto dela de maneira diferente como ele é. Ou seja. As paredes têm uma cor diferente. A cama tem coisas diferentes. E tem uns sites diferentes. E o quarto dela está todo diferente. E tem um amigo lá ali assim no ar. Ou seja. Aquilo é tudo realidade aumentada. E eu acho que não exagerava tanto na rua. Que pode ser um bocado perigoso. Principalmente andas com carros ao lado e não sei o que é. Mas aumentar a experiência em certos locais. Acho que acho muito fixe. E mesmo por exemplo. Vais para um hotel. E olhas assim para um hotel. E vês os quartos que estão desocupados. E preços. E por aí fora. Acho isso interessante. Coisas úteis. Coisas úteis. Sim. Opa. Tens uma experiência de vida mais facilitada. Será certamente. Bem melhor. É como tudo. Aquilo vai te facilitar a vida. Por assim dizer. Em certos aspectos. Só que é assim. Aquilo era chunga. Para quem olhava para ali. E os óculos são muitas chungas. Se fosse um aspecto mais normal. Se calhar era mais aceitável. Mas aquilo era muito estúpido. Opa. Não sei. Tipo. Não me chateia o facto das coisas. Têm que parecer um bocado parvas. Percebes. Tipo. Ao início. Não. Mas isso foi o problema deles. Eles não entenderam. Porque o aspecto daquilo. O problema daquilo. E as mantelhas que ele trazia. Não eram assim tão grandes. Não valia a pena. O grande problema é que por exemplo. Opa. Tu vais na rua com aquilo. E toda a gente sabe que tu tens aquilo. Ou és um possível target para malta. Que te queira. Vá. Dar o mico. A meio da rua. É assim. É assim. Eu duvido muito que gunas. Saibam que é um Google Glass. Sinceramente. Mas notas. Eles olham para aí. Ih. Aquele gajo está com umas coisas mesmo estúpidas na cara. Eles não vão saber basicamente o que é aquilo. Vão gozar contigo se calhar. E se roubarem aquilo não vão saber usar. Tens gunas altamente evoluídos a nível tecnológico hoje em dia. Sabem usar o Facebook com sorte. Eu não acho que os gunas sejam assim tão inteligentes. Sinceramente. Mas pronto. Quem sou eu? Ah pá. É porque não. Não sei. Agora vais ter supostamente o HoloLens também. O HoloLens é um bocado grande ainda. Mas para a experiência em casa aquilo tem que ligar. Não tem que ter ligado ao computador mas já tinha o próprio processador ali assim. E aí na cabeça. E aquilo é um bocadinho grande ainda. Imagina tu daqui a uns anos usar o HoloLens 3. que vai ser um modelo atualizado. Eu gostava de experimentar aquilo se realmente aquilo se fosse uma experiência que valha a pena. Percebes? Ou seja, eu adorei aquela cena de poderes metê-la da tua televisão onde tu quiseres na parede. Eu acho isso espetacular. Claro. E vais para qualquer sítio que for e podes pôr a televisão onde tu quiseres. Eu acho isso fixe. Se realmente tiver uma qualidade igual a uma da televisão que é cool. O que será mesmo fixe é que tu estás na sala. Imagina tu estás na sala com a tua mulher ou com a tua namorada e ambos têm HoloLens. E podem ir para porno? Não. Tu podes ir para porno e ela pode ver outra cena. Ah boa. Não um de todos é que as mulheres não devam o meu porno também porque acho que também o porno é para toda a gente. Mulheres. Igualdade. Igualdade de porno para todos. Igualdade de porno. Igualdade de porno para todos. Igualdade de porno para todos. Mas a realidade é que tipo era fixe de modo a que tu tivesse a saber uma coisa e a tua mulher tivesse a saber outra. Sim porque as tecnologias que há são um bocado aborrecidas porque há umas televisões que usam a mesma tecnologia. Lembra-te dos tazos que se viravas tinha as vias imagens diferentes? Sim. Há televisões que basicamente veem o teu high sight e mudam a imagem usando mais ou menos essa tecnologia. Oh. É mas tens de estar em posições restringidas ou seja não vale muito a pena. É tipo imagino que não seja tão confortável quanto isso. E quem está no meio? Boa problema. Acho que ele tem um limite de pessoas. Esta televisão é muito fixe é muito fixe mas só dá para duas pessoas. A não ser que estejam a ver é um programa percebes se estiverem naquela posição se calhar a bombeira. Sim. Mas aquilo seguia basicamente o high sight. Mas aquilo foi uma coisa muito experimental. Querida. Hoje os meus amigos vêm cá a casa vamos trocar esta 49 polegadas pelas 48 que temos no quarto porque esta só dá para duas pessoas. Tens 48 polegadas no quarto. Fez freitas. Queres falar mais sobre isso? No meu quarto não tenho polegadas. No meu quarto não tenho televisão. Não. Polgares são para se dizer pedir boleia e ser fonsi. Ei. O Anaki já está a pedir porn em uma fielidade aumentada. Ah. Ah. Vem enviar. Qual foi a primeira coisa? Porn. Ah. Anaki. Anaki. Sabes que apesar de tudo a pornografia influenciou muita coisa a nível da indústria que tens hoje em dia. Obrigado porn. Ah. O facto de teres o VHS a ser usado na altura em que o VHS saiu também tinhas outro formato que era o Betamax. Yep. E o Betamax só perdeu porque na altura o Betamax era da Sony. No meu quarto eu tenho um Betamax. O Betamax era da Sony. Ah. Que bom. Ah. Mas basicamente o Betamax era um formato proprietário da Sony que falhou redondamente porque a Sony não queria que a nossa pornográfica usasse aquilo. O VHS foi aberto a toda a gente e a nossa pornográfica é o que fixe. Vamos usar a VHS. Adivinha quem ganhou. Aberto a toda a gente. VHS. Yep. É como o Overwatch. Podia ser bem mais conhecido porque estabeleza muito a Sony. Ai ai não queremos porno. Ai ai mas há porno a mesma e há mais ainda agora. Exatamente. Porque disseram que não querem e apareceu mais. Mas a pornografia apesar de tudo influencia muita coisa. Influencia muita coisa. E muitas pessoas já ouviram falar do Overwatch por causa do porno. No caso do Overwatch acho que é mais ao contrário. Overporn. Por causa do Overwatch porno. Por causa do Overwatch porno. Por causa do Overwatch criou-se tanto porno. Isso é mais ao contrário. Acho. Acho. Não acho que há pessoas a entrar no Overwatch por causa do... Não, não. Eu sei. Mas eu gostei de trocar as ideias. Olha. Estou a olhar. Não sei o que é que ia dizer. VHS. VHS. É isso. VHS ganhou porque a pornografia basicamente foi transportada para toda a gente. Ou seja, porn lida indústrias. Sim. Ideias. Sim. Mas não duvides que é um propulsor de tecnologia. Olha. Nós estamos a falar de realidade alimentada. O que é que tu pensas de realidade alimentada? Estás entusiasmado? No geral? Sim. No geral. Estás entusiasmado pelo futuro? Pelo exemplo que também dei do Psycho Pass. Não sei se lembras desse episódio. Eu não gostei do Psycho Pass. Ah, e tu não viste. Psycho Pass. Psycho Pass. Psycho-pass. Ok. Deve fazer pass. Não, vi para aí três episódios. Ou seja, não te lembras do primeiro episódio basicamente. Ele depois fez pass. Primeiro episódio. É. É que é um exemplo muito... Ela está a entrar a primeira missão dela lá no FBI ou o que caralho. Mas depois mostra... Acho que Posta vai um bocado para trás e mostra ela lá no quartinho dela. No quarto. Ou coisa assim. E no quarto dela está basicamente tudo alterado pela realidade de aumentar ela. Ah, sim. Todas as paredes são tipo ecrás e não sei o que. Ela tem lá um amiguinho a andar e tudo a menos. Como o... Black Mirror. Também é um episódio qualquer assim. Ah... E o Prey. O início do Prey. O Looking Glass Technology é exatamente isso. O início do Prey é isso. Sim. Por acaso lembrou-me imenso os primeiros episódios também. Esses episódios do Black Mirror. Yeah. Agora que penso nisso. O que é que eu acho disso? Sim. O que é que eu acho? É por fim de janelas. Mas... Tenho a sua vantagem. Posso ter janelas na mesma. Posso ter janelas, ok. Posso ter janelas? Quem é que disse que não posso ter janelas? Tu... Posso ter janelas. Dizeste que as janelas eram como aquelas. Não, não, não. Como o saco ao pés. Eu disse que o quarto. O quarto? O quarto. Posso ter janelas na mesma, só que o resto podes alterar como quiseres. Mas olha, estou forte desta cor da parede. Pumba. Pumba. Não sei o que é que vibrou, se quer afirmar. Não, foi. Foi o meu microfone. Ah. Ah, não gosto destas cores da parede. Pumba muda. A cama... Quero que seja uma cama diferente. Pumba. Por aí fora. Acho que há tanto problema para resolver além das cores da parede, sabe? Eu como daltónico sinto-me ofendido com esta conversa. Estão a falar na área de entretenimento. Não estamos a... É assim. Se queres falar... Na área de entretenimento há muitos problemas para resolver além das cores da parede. Por exemplo. Dá-me um exemplo então. Vamos falar disso. Dá-me um exemplo. Por exemplo. Quero jogar Nintendo Switch com fones. E depois quero ter voice chat. Só que tenho de pôr o telemóvel e tenho de pôr outros fones. Exatamente. Olha, agora imagina. Conga, realidade aumentada. Podias ter aqui no meio do ar um ecrã e outro ecrã com um chat. Podias ter dois ecrãs com a rodada aumentada. O problema não é chato. O problema é mesmo ouvir o som e ouvir a malta com quem está a jogar. Olha, mas tens de usar Google Glass para isso? Porque assim eu pareço um idiota e não quero. É isso que eu estava a falar com o Pedro. Um dos motivos que aquilo falhou. Pareci um idiota. Eu estou imaginando tudo aqui a uns anos. Tipo. Eu vou jogar Switch 2 online. E tipo. Metes auto gear todo equipado. Óculos com realidade aumentada. Uns braços mecânicos porque é tudo VR. E de repente tipo. Ok. Mas eu tenho de usar o voice chat. Ah pera tenho de buscar mais uma coisa. Vamos buscar o telemóvel. Vamos buscar o telemóvel. Pai. Oh foda. Deixa o meu telemóvel no outro gear. Volas. É o grande problema do Luís é não ter chat. Na Switch. Enquanto faz. Acho que é uma das graves falhas daquela console. É fazer tudo para o telemóvel. Tipo. Ah que tenho que comunicar com os meus amigos. Eu tenho que ir para o telemóvel. Depois tens a cena de Black Mirror. Que é. Põe. Põe-se a para paredes. Que mudam de cor e não sei o quê. E começas a ter de ver ads em casa. Exatamente. Ter de ver quê? Desculpa. Ads em casa. É verdade. Senão tens de pagar o serviço premium para tirar os ads. E. Pois é meu. Isto é. Isto é. Isto é. Isto é quem vê muito Black Mirror. Queres mudar a cor da parede e tu clicas mudar a cor. Estás. Olha. Você deseja mudar a cor da parede. Veja isto. Há de 30 segundos. Você sabe o que é. A cerca de mudar a cor da parede. Sabes o que é. Black Mirror. É um conjunto. Uma equipe inteira. Que faz séries. Que estão em depressão. Ou seja. Tudo o que fazem. É o pior que pode acontecer na humanidade. Sim. O pior. Que por normal é o que acontece. E sabes porque é que fazem o pior? Porque isso é que dá views. Porque se fossem ver. Vamos fazer uma sociedade em que tudo era cool. Epá. Isso não bende. Não vamos fazer. Mas sabes. Isso é. É um bocado. É um bocado. Mais a tua opinião. Porque na altura em que começou a dar Black Mirror. Eu fui. Eu lembro de ser tipo no primeiro grupo de amigos. Com quem eu andava. Fui o primeiro gajo a ver aquilo. Hum. Ninguém me ligou nenhuma. Ninguém queria ver aquela série. Porque não os conheciam. E agora estou toda a gente a falar daquela cena. Hipster. Sim. E eu vi a Black Mirror antes de ser fixe. Mas atenção. Mas a mim custa-me ver aquilo. Porque eu vejo aquilo. Eu fico desanimado. Eu não. Eu acho que é exatamente uma chamada de atenção. Eu nunca vi aquilo por exemplo. Mas eu estou com o Pedro. Aquilo. Aquilo é. É durinho. Sim. Sim. É pá. É pá. Aquele episódio em que. O primeiro episódio é o do Primeiro Ministro. Sim. Sim. É só pá. Isso sempre teve uma coisa. De piada. De piada. Ok. Mas os outros. Foi genial mesmo. Isto é mesmo triste mesmo. É. Eu acho que é triste. É tipo. Abro-te-me os olhos. Tipo. Bolas. Isto pode acontecer. Tipo. Isto não estamos tão longe do que eles estão aqui a mostrar. Para a realidade atual. Eu acho que isso é genial. E lá está. Não me deprimo assim tanto. Sou um bocado fechado nesse aspecto. Tu és um sociopata ou um psicopata. Qual é aquele que não tem emoções? É uma pessoa morta. Tu é que percebes? Como é que será uma pessoa que não tem emoções? Um mestre em psicopata. Está aqui. Olha. Foi o que ele acabou de fazer. Quem é que não tem emoções? Boa pergunta. O monstro Tuga diz que a Season 3 de Black Mirror acabou de ser filmada esta semana. Eu pensava que a Season. Assim. Já vi Season 3. Caramba. Será que é Season 3? Não sei. Será a Season 4? Eu ainda não vi a Season 2. Se queres dizer Season 4. Fixa. Eu não sabia que eles estavam a fazer mais. Nem eu. Ótimo. Fixa. Ok. Mais uma coisa para voltar a ver. Fala séries. Fala séries então. Mas é alguma coisa? Eu ia dizer não que apesar da tendência, apesar de a vida em geral ter melhorado, as pessoas têm sempre tendência a dar o retrato do mal do que do bom. Sim. Eu acho que o Luís que estudou Psicologia pode concordar comigo. Para com isso. Pare. Temos uma psicóloga no chat. Temos a contar-lhe a ela. Psicóloga. Fala-nos disso. Mas acho que se olhares para aquela cena de pensamento em grupo e o que há é tipo normalmente as coisas más acontecem porque acontecem quando são muitas pessoas. Quando é o individual acho que não acontecem tanto as negras. Mas o pensamento em grupo é crítico. Aqui a mulher do nosso amigo. A namorada. A namorada do nosso amigo. Só temos dois casados aqui e não estão. Não sou como vocês. Trabalha. 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 Só temos dois casados aqui neste grupo e não estão nesta ponta da mesa. Um casou-se e partiu logo a mão. Não foi logo. Foi eu. Foi eu. Exatamente. Para ver os efeitos maus do casamento pessoal. Tenham a intenção. 50% do pessoal que se casa partam a mão logo assim. É complicado. Estas são estatísticas. Se forem ver ao fórum oficial das estatísticas. Do consulados. Do consulados. Do consulados. Este grupo imenso de quatro, 50% da malta que se casou partiu a mão. Pronto. Mas é assim. Porque para a semana temos mais um. É. Para a semana temos mais um consulado. Ah. Ah. É verdade. É que tínhamos mais um casamento. Tipo. O que é que eu falhei? Foi tu Freitas. É o teu. Este fim de semana. Então. Esqueces. Eu estresse para casamento. Eu despedi. Sou de três amanhã. Freitas. Como é que é? Pois é. Onde é que vamos? Vamos todos ao Burger King ali. Exatamente. Sim. Mas olha. O que eu estava a dizer. Que eu contratei umas STRIPERS para o Burger King. Eu não gosto de STRIPERS. Eu adoro. Olha. Olha. Isso foi umas STRIPERS. Aqui eu estava. STRIPERS. Ah. Imagina. Já estou a imaginar. Olha. Com um molhinho de mostarda e mel. O chicken com roupa interior. Uou. Olha. A namorada deste senhor trabalha em projetos muito interessantes. Certo. Que falam da dinâmica de grupos. Estamos a contar a ver as pessoas agora. Enquanto influencia as pessoas a fazer coisas que normalmente não fariam. Ok. O quê? O quê? Hã? É sério. Muito basicamente a tua namorada explicou-me o seguinte. Explicou-me o seguinte. Ok. Quando uma pessoa sente-se rejeitada pela sociedade. Sim. É muito mais fácil entrar para um grupo que faz coisas parvas. Sim. Certo. Ok. Como a ser claque de futebol. E o pessoal. Ah. Mas eu sou de uma claque. Não interessa. Não interessa. Eles mandam um beer e gritam e andam à porrada. Entrarem em gangs e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Ah. Ok. Isto é a dinâmica de grupo que é muito poderosa. Isso é profundo mesmo. The more you know. Com Pedro Oliveira. É. The more you know. É. É esse o som. É o efeito. Nice. Já que eu não posso usar este psicólogo que está aqui a minha beira, tenho que usar o dos psicólogos. Mas tu não podes usar ninguém porque tu já és casado. Eu tecnicamente entreguei a minha cédula no final do ano passado. Portanto... Entregaste a tua cédula? Entreguei a minha cédula. Devolvi a minha cédula à ordem dos psicólogos. Então já não és considerado psicólogo. Não posso exercer. Exercer. Ok. És formado mas... Aí. Eu acho que basta pedir a cédula de volta. Eu acho que nem tenho de fazer nenhum teste. Não sabia que havia uma máfia autêntica para essa cena mesmo. É uma ordem. É uma ordem. É ordem dos advogados. Sim. Que sim que é outra máfia autêntica mas pronto. É certo. Sim. Mas opá estava a pagar. Não são muitas cotas. São 90 euros por ano. Ou coisa assim. Mas era do género. Epá. Já paguei esta cota durante 4 anos sem fazer psicologia. Se calhar vou devolver a cédula. Não é? Realmente. Por acaso. Não sabia que tinhas a cédula ativa. Mas foi... Eu estou sempre curioso o facto de ele ter seguido psicologia. Quando ele estava tão interessado em computadores e vídeos e jogos. O que é que vai seguir? Psicologia. Psicologia tem muito a ver com o Vidal Jorge. Tem muito. Tem muito a ver. Mas só que... Não. O que é? O desocupado tem um nome muito diferente no Twitch. É verdade. É o JustTheBrazilianGuy86. Ah, sim. Yo, yo my boy. What's up? Não. O desocupado é um nome tão bom pá. Bolas. Eu sou apenas um português homem 36. Como estás? Você não tem 36. 36? Não sei. 36 tem o Ricardo. Ah, 36. Ah... Ahanaki. Porque o 35 não estava ocupado. Ahanaki? Ahanaki. Ahanaki que por sinal... O Ahanaki não tem wire ground. É. É a namorada que o Pedro estava a falar. Ela diz um dia fazemos um podcast onde responda muita coisa para compensar a inutilidade desse psicólogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ana. Se quiseres ter como convidada... Não sei. Um dia quiseres aparecer cá, fala conosco. Por favor, aparece e temos aqui um consultório psicológico. Poderá ser interessante. Se vocês quiserem saber... Eu não participo nisso. Nesse podcast eu não participo. Uau, peraí. Um mestre em psicologia não quer participar. Tens medo de ser honado? Não tenho medo de ser honado. Não, estou brincando. Eu sei que seria honado. Ok, tenho uma certeza da vida. Sim, senhor. Não, é que depois de acabares o curso basicamente tu te esqueces. Não quero pensar mais nisto para o resto da minha vida. Ah, quer dizer, nem tiveste... Mesmo depois do estágio basicamente, não é? Depois do estágio depois... Ah, não quero pensar mais nisto. Acabou. Isto é a minha vida. Não quero mais psicologia na minha vida. Já chegou aquilo que eu estudei. E isso calhar já foi suficiente. Não sei. É isso, é isso. Algum dia podes exercer. Estás a imaginar daqui a uns anos ir ao consultório do doutor Martins. Doutor Martins. Tipo, o Luís com alta barbicha branca. Estás a ver se és lá e ele. Só me pagam para coçar a barbicha. Então, mas... Eu penso nisso muitas vezes. Assustador. Eu penso nisso muitas vezes, tipo... Durante quanto tempo é que eu consigo fazer YouTube? Ou... Sim, ou YouTube. Quanto tempo é que vais gostar tanto de videojogos para fazeres isso a tua vida? Eu acho que vou gostar disso a vida toda. Mas é de género... Epá, há muitos quarentões e cinquentões a fazer cobertura, ainda não é? Sim. Portanto, pelo menos até essa idade eu ainda aguento. Mas aos 60. Mas e aos 60? Aos 60. Estás a gostar da tua reforma. Era o que falo. Qual reforma? Pois. Qual reforma? E pronto, penso nisso muitas vezes. Pode passar a grande ponto. Já estou a imaginar ele lá. Mas como é que isso te faz sentir? Estou a contar... Essa agora é a pergunta, não é? Como é que isso te faz sentir? Olha, aconteceu-me isto e isto e outro. E como é que isso te faz sentir? Essa é a pergunta que eu ouço todos os psicólogos. Essa é o que ligera. Mas seria muito engraçado alguém ter perguntado isso agora. Lá está. E a Ana aqui diz, mas se és psicólogo com 60 tem alta pinta. Exatamente. É isso. Olha, mas confie-me uma coisa. Só que tanta coisa vai mudar até eu ter 60 anos que eu vou ter de tirar o curso, basicamente. Confie-me. Confie-me uma coisa. Uma coisa. Mas só uma. Os dois psicólogos. É verdade que os psicólogos têm mais possibilidade de ficarem malucos em comparação com as outras pessoas? Não. Ou isso é mito? É mito. Eu ouvi dizer que a psicologia é engravida. Mas tirando isso... Sim. Está toda a gente grávida naquele curso. Sim. Inclusive os homens. Sério? Está tudo grávida? Não, não sei. Estou grávida. É só mulheres. E pronto. Eu queria confirmar isso. Mulheres engravidam mais que os homens, estatisticamente. Estatisticamente. Estatisticamente, sim. Estatisticamente, sim. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Lá são meus chicken strippers todas para lá fora. Chicken strippers. Vamos falar um bocadinho de coisas sérias agora. Eu leio um bocado de pronto. Mas nós estávamos a falar de psicologia séria. É uma história séria, não é? Psicologia séria? Olha para o Luís. Olha, mas podem-me chamar de Doutor Martins, não é mesmo? Não, não, não. Mestre. Mestre. Eu vou-lhe passar a começar nas opinas delas a falar que estou aqui com o Doutor Martins. Como é que está o Doutor Martins? Olá, Pedro Freitas. Como estás? Sr. Freitas. Sr. Freitas. Sr. Freitas. Sr. Freitas. Sr. Freitas. Sr. Freitas. É o Sr. Freitas. Mas pronto. Não interessa. Eu fui para a psicologia para engravidar. Foi. Foi por isso que eu fui para a psicologia. Foi para engravidar. Faz todo sentido. Eu não vi sérias nenhumas este fim de semana. Eu estava a falar um bocado seco. Curva à esquerda. Mesmo. Is he right? Não. Hard left. Saiu House of Cards, mas ainda não lhe peguei. Saiu... Ah, não lhe pegaste. Eu só continuo a ver a... Ah, fui buscar American Gods, também não lhe peguei. Mentiste-me. Quem viu Twin Peaks? Você quer saber a verdade? Mentiste-me. Disseste American Gods vai acabar e vai começar logo House of Cards. O Thanos. Saíram 5 episódios. Ainda faltam para aí 3. Eu estava a contar e é com House of Cards esse mais tarde. Ah. Por acaso também... Mentiste. Sim. Mentira. 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 Se o monstro tuga viu o House of Cards todo ontem para hoje... Jesus! Graças. Foi muitas cartas. E reviu os novos de Twin Peaks. Já os viu 3 vezes. Ah. Oi, ok. Eu tenho zero referência para Twin Peaks. Eu... Nem sei sobre o que é. Quem matou a Laura Palmer? É basicamente é isso. Quem matou a Laura Palmer? Que é a pergunta do show todo. Mas eu acho que... Eu lembro de ver o Twin Peaks. E quem é que foi? Foi isso. Eu lembro de chegar ao fim do Twin Peaks e não percebi nada daquilo. Porque aquilo tem uma cena tão... Estou a falar do original, atenção. O Twin Peaks tem uma qualidade tão surrealista nas filmagens, graças ao supostamente gênio David Lynch. Mas que chegou ao fim e eu simplesmente não me recebi o plot daquilo. É o meu problema com aquilo. E a minha questão é... Se este Twin Peaks é a continuação direta e eu vou precisar de ver o Twin Peaks original... Foi o Leiland e o Bob. Foi o Leiland e o Bob. Vou ter que rever a série tudo. Já nem me lembro quem é o Leiland e o Bob. Também não me lembro. Ah. Eu nem sequer tenho pegado em séries. O Leiland e o Bob! O Bob! Eu só tenho visto... Foi o Bob. Ok. Eu mostro... Estou a dizer que é uma continuação direta. Portanto... Uma continuação direta? Muda o nome de nome, mas olha... Nem quero saber. Muda o nome, olha... Tu desenrasques. Tu é que... Olha... É... Não, mas é uma continuação direta... Não, não mudaram o nome. É que está. Mas está aqui a Twin Peaks. Como é que era antes? Twin Peaks. Twin Peaks. Mas disseste outro nome. Como é que disseste? Não, Laura Palmer. Dizeste Laura Palmer. Quem matou a Laura Palmer? A pergunta do show é quem matou a Laura Palmer. Ah, pois é que se fosse o nome. Que é assim que começa o primeiro episódio. E depois aquilo começa a ser tão estranho que basicamente eu... Foi a Twin Peaks. Twin Peaks faz-me lembrar mamas. É o que me faz lembrar. São as Twin Peaks. Sim. Depende das mamas, mas normalmente... É quem me faz lembrar no chat. Atenção de todos. É quem me faz Twin Peaks mamas. Vai, vai. Teste de relaxar agora. Ah... Como é que se vai aplicar alguém? Anda aqui. Anda aqui. O que é que queres dizer ao século do Twin Peaks lembrar mamas ao Luís? Isso quer dizer muita coisa. Eu tinha medo. Por acaso o quê? Por acaso o quê? Diz, diz. Diz. O que é que dizes Ricardo? Eu estava a dizer. Eu tinha medo da resposta. Eu não tinha medo de resposta nenhuma. A resposta não. Ver até o fim. Para ver resposta. Sempre vais ouvir até o fim. Não. Não é clickbait. Ver até o fim. Não vai acreditar. Não vai acreditar no que vai acontecer a seguir. Ah... Mas pronto. Basicamente sim. Mas acabei pronto. Não ver nada. Estava super grito para Twin Peaks. Mas este fim de semana foi um bocado mais ocupado do que estava a contar. E acabei por não ver nada. Não vi séries nenhumas. E não consegui pôr-me a par de nada. Por isso estou out. Quem viu alguma coisa que declara agora ou buscá-lo para sempre. Vi animes. Vi animes. Vi animes. Vi animes. Isso vi. Animes. Eu tenho sempre uma pessoa a recomendar-me a Etchie. Sempre. O Claude. O Claude está sempre a recomendar a Etchie. Eu não tenho tempo. Há um que nem sequer tem plot. Explica um bocadinho. Explica o que é Etchie. Etchie. Santinho. É basicamente animo perverso. Por assim dizer. É assim. Tem coisas noty-noty. Não é necessariamente Entai. Entai não é. Tipo não é sexo. Mas é a boeda não. Chega. Há um que ele recomenda-me que arrisca entre Etchie e Entai. E também uma assim... Uma ali a reche chupar ali no teto. Está-se a roçar. Está-se a roçar completamente. Roçar é Entai. É. Está ali a roçar no Entai. Aquele não tem plot. Aquilo. Aquilo é gajas boas à porrada. Mas tem plot. Em plot. Em plot. Aí está. Em plot. Estes trocadilhos. É. Mas aquele vez... Aquilo não há basicamente limites. Elas tocam em tudo mesmo. É. Ok. Não há gajos lá. Aquilo é gajas e ponto final. Aquilo é estritamente para... Bem, não vou dizer. Como é que se chama? É aquele que é... É... Aquilo... A história... Aquele nome é muito estranho. Aquele nome é muito estranho. Só perguntou como é que se chamava. Ele vai contar a história. Mas eu não sei o nome. É. Aquele é o nome japonês. Eu não decoro os nomes japoneses. Rio Narayaki é o nome japonês. Não, não, não. Vem... Para o fag de musga. Basicamente, Deus expulsa uma anja. Sim. Uma anja. Do céu. Uma anja. É. E ela cai para o inferno. E ela então torna-se... Domina ali o inferno. Ou seja... Antes de você sair com essa história, eu não sabia que o nome de anja era anja. É anja. É... Novo termo. Eu conheço canja. Mas... Eu acho que sim. Também não acho que quem foi o... Eu estava quase a fazer uma piada com canja. Ia ser tão melhor. Estragaste tudo. Mesmo. E também quem foi o parvo? Quem é o parvo? Ah... Tira isso. Tira o som disso, pá. Mute o PC. Mute o PC. Olha... O que eu estava a dizer? Ah... Também é assim. Há pessoas... Os portugueses são parvos, pá. Porque é assim. Primeiro dão nomes só masculinos e não dão nomes femininas. Mas qual é a ideia? Hã? Pois. Anjo. Normalmente isso. Anja não existe. Provavelmente. Sim. É bem provável que não. É muito interessante. Por que dizem? Ai, anjo. E como é que é um anjo no feminino? Anjo não tem género. Não tem género. Não tem género. Ah... É como dizer tipo bebé. Bebé. Não dizes bebé? Bebé. Sim, bebé, por exemplo. Porquê que não é bebá? Aí dizem... Ah, é um bebé do século... Do século. Do século feminino. Agora... E agora, Iá, também percebo o que tu dizes. Tipo, tu dizes um anjo, mas uma anjo soa boeste estranho. Soa boeste estranho. Uma anja. Tem mais lógica. Português. Não é importante. Ah, mas cai do céu, vai para o inferno e tem lá o seven sins. Os sete pecados mortais. Sim. E ela te começa lá a dominar. Como é que domina? Primeiro chega lá... A dominar. E está lá presa numa cruz, não é? Claro. É o que acontece. E aparece logo uma gaja e diz... Ah, tu és tão boa, tu és tão boa. E começa a poupá-la. Olha, pronto. É o pelote. Começa a poupá-la. Ah, tu és um anjo tão boa. Olha, deixa-me mexer na patareca. E és tão boa. E és tão boa. E és tão boa. O quê? E pronto. O quê? Pedro, o que estás a fazer da tua vida, meu? É o anime. É o anime. É o anime. Eu vou me confiar o anime disto. O quê, velho? É o pelote. O quê? 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 Eu vi. O quê? Eu não sei o nome disso. Ou seja, só dizendo o pelote... Certo. É interessante. Há outro que ele está me a recomendar. Mas é estranho. Porque é assim. Eles querem fazer um novel. Daqueles playable. Como é que se chama isso em português? Ah! Ok. Há uma visual novel. Uma visual novel. Uma novela visual Ele está a falar de jogos Sim, sim, estou a falar de jogos É um anime, mas só que as personagens Querem fazer um visual novel E ela é uma gaja que desenha muito Edge para fazer o plot E pronto E aparece lá a fanservice Para quem não sabe a fanservice Tens algum nome para isso em português? É satisfazer os fás É serviço aos fás Fazer um serviço aos fás É serviço aos fás Muito bom Está sempre a recomendar-me estes Não é que eu não goste de algum deles Eu não tenho muito tempo Portanto eu tenho visto Attack on Titan, que é o que está excelente Tenho visto Academy My Hero Academia Tenho ouvido muito boas recomendações desse anime Estou a gostar Não é assim nada A animação está boa Está muito fixa a animação Está a começar assim devagar Como começou o Naruto O principal ainda não é aquele gajo Que consegue usar os poderes na sua totalidade E começa a arrebentar tudo Aquele é mesmo Teiro aos pouquinhos Enquanto isso É o underdog Enquanto isso Mas eu leves no início e diz Olha esta é a história que eu me tornei o melhor herói de sempre Sim É isso Spoiler logo ali Já sabes onde é que vai a história Não sei porque não Eu normalmente não gosto quando façam isso Eu gosto que me deixam na dúvida Como o Game of Thrones Percebes? Como o Game of Thrones Que é que Este gajo nunca vai morrer porque é o principal Morreu logo Do episódio a seguir Apesar de eu não ver Isso Eu gosto de que me deixem na dúvida Ok É justo O que é que eu tenho visto mais? A Dragon Ball Super obviamente Claro Sei que há pessoal que prefere ver em português Quem prefere ver em português? Diga um chat já Não Põe as mãos no ar Eu não gosto Mas tenho nostalgia Eu não desgosto Não desgosto sim Mas os japoneses estão mais à frente Eu deixei de ver Acho que eu não tenho muita paixão para aquilo Há voice actors muito bons em português por acaso Eu por acaso gostava O Song of Kui e o Vegeta eram bons Eu gostava Sim, sim Qual deles? Hã? Qual dos Vegeta? Qual dos Vegeta? Tenho os dois Vegeta que eu achava que eram bons Que era o último do Dragon Ball Z E o recente Consegues imitar as vozes que eu não os conheço? Eu não falava assim Por acaso houve três Vegeta Sim, houve três Vegeta Atenção, houve três Vegeta Que era o que o jeito mais conhece Que é que ele agora não pode ir ao teatro Que é reconhecida a voz dele Toda lhe chama Vegeta Havia uma voz que é fácil de imitar Aquela Oh, um Sangoku Não Cachalote Cachalote O Cachalote Opa Eu te falava assim Eu falava assim Cachalote Eu sou o príncipe de todos os 100 anos Dos carreiros do espaço Dos carreiros do espaço Yeah Há um Esse foi tipo o primeiro que eles Não, não Esse ficou entre o inicial e o último do Dragon Ball Z Que era o do último do Dragon Ball Z Era uma voz mais grossa Sim Que também era excelente Sim, era bastante bom Era mais assim se calhar Yeah O primeiro era mais fino O primeiro também fez o Vegeta no GTA Fez o Vegeta no GTA E está a fazer o Vegeta agora Se não me engano No Super Sim No Super, sim O terceiro o Vegeta Ou seja, esse gajo Muito bom O último do C Muito bom O Son Alco Fez o mesmo Sim Que ele fez também Acho que a minha impressão Fez a voz do Trunks E fez também voz Em alguns filmes da Disney Rei Leão Rei Leão Ou seja O gajo impecável Muito bem Mas assim O GTA está mais avançado O GTA A versão japonesa está mais avançada E obviamente Já não quer dizer para trás Não dá para comparar as vozes De voice actors japonês Em que Em que todas as vozes lá Têm muito mais qualidade Do que no português Porque lá Vozes são simplesmente parvas Sim Eu não sei se continuam a acontecer O mesmo que eles aconteceram Quando era a tradução do normal Eu não sei se eles tinham agora mais Estão mais retringidos Mas sei que eles no Dragon Ball Z E eles tinham uma liberdade do caralho Então eles inventavam Ou inventavam Isso também porque Normalmente os criptos Chegavam-lhe às mãos Tipo 4 horas antes do episódio Fazer a duragem E era em francês Ainda por cima Mas é assim Mas eles deram-lhe uma liberdade do caralho A cena do Ali Bú Bú A gente cantava músicas De pima português No meio dos episódios Ok Há uma cena Não sei se vocês lembram A cena do Bobby Dean Em que ele tinha O Bobby Dean Que nós tínhamos que descer Tínhamos que descer Os andares E a cada andar Aparecia um mostro diferente E havia um que chupava a luz Era Sim Lembram-se? Lembram-se? E quando ele apareceu Só acudia assim Oh não É Miss Portugal 97 É verdade Coitado da Miss Portugal Não sei o que é Miss Portugal 97 Coitado da mulher minha Mas Pá Logo ali assim E eu pronto Ok Ficha Naquela altura Deu-me falar Que é do caralho Possivelmente na altura Estava a dar o concurso Porque a voz estava Para chegar e Ah está O monstro de estúga Tem uma curiosidade Que o Goku da vida real O ator Casou-se com o segundo Vegeta Ah Isto é São casados O qual Aquele de voz mais fina? Sim Com o Vegeta De voz mais fina Mas é Ou seja Era um homem também Ah ok Pronto Ok Não É uma curiosidade Gira O Goku Casar-se com o Vegeta Aposto que há muito Como é que se chama? Fan art Fan art Sim Goku Ui sim Felicidades para o Goku E para o Vegeta E para o Vegeta Para o Vegeta 2 Para o Vegeta 2 Agora tudo faz sentido Por isso é que ele mudou de voz Os gás começaram a namorar Eu já expliquei isto uma vez Já expliquei isto uma vez Por acaso aconteceu o mesmo Na versão inglesa Em que havia um Vegeta Com uma voz mais fina E apareceu um gajo Com uma voz mais grossa Ou seja E os dois também se casaram? Não Não Ou seja Começava-se a querer tipo Também acho que houve uma mudança No som ao qual Havia uma voz mais Ao Goku também Também Mas no Vegeta foi engraçado Porque sempre que a fazem paródias E eles gostam com isto Sempre Ou seja Há uma paródia em que Está o Vegeta a lutar Contra o Freezer Ah Aquela está fechada E o Freezer E opá E está a lutar com o Freezer Mas o Freezer Nesta paródia É um bocado mais violento E ataca partes mais íntimas Ou seja Há uma parte está a lutar E o Freezer lá Agarra-lá nas Nas partes Nas bolas do dragão Fudengas E Nas bolas do dragão E está lá E ele lá Ah Depois ele puxa Para cima Ele Eu fiz-te um homem Não sei o que Super engraçado Super engraçado E isso é uma justificação Porquê que a voz mudou E também há uma referência Uma referência disso Em português Em que ele De repente está endervado Diz Bate-te Está com o pé na parede Diz Ah Estou endervado Que a minha voz até mudou Pá Outra vez Ai 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 E tipo Ok Está explicado O Vegeta disse isso Está explicado É assim que mudou Nas vozes Fica o canon O Vegeta quando está endervado Mudou de voz Mas pronto Eu não sei o que é que vocês acham Eu gostei muito da primeira E da terceira voz No Dragon Ball Z A segunda nem tanto Nós ontem estávamos Ali os os garros E nove horas Para fazermos footage Para um vídeo Para a TGN Animo E Entretanto apareceu O Majin Bull O original Aquele mais gordelhinho E Pá Foi uns É aqueles jogos Que eu já não me lembrava Da voz dele Obviamente só tenho a voz Em português presente Exatamente E de repente Ele ouvia-se para o Bubu Olha vou falar com o Bubu I'm going to be What the hell O que é que foi isto? A voz inglesa A voz inglesa Foi super fina E super estranha A japonesa também Mas é um bocado mais Mais arranhada Parece mais um sussurro Tipo Satan 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 Mas a do inglês É mesmo lá em cima E nós aqui Tipo Bububu Estou com o Bubu Para que faz mais sentido Alhas para um gordo A gente faz logo Essa associação Exatamente Faz logo essa associação Vamos ver o que é Mas o desgosto Da minha nistologia Foi tipo Não é assim Não é para usar o original Bolas Não era pá Bota e fominha Bota e fominha Mas era Era E como era em português Era sempre assim Só dizia Só dizia que tinha fome Pronto Bota e fome E era assim Pronto Está tudo bem Não Eu tinha isto desapertado Isso é assustador Acho que tinha os botões trocados Por algum motivo Assustador E é penso que eu não gosto Muito de calções de botões Isso aconteceu durante o metro Eu vim de calções Foi a dar na ideia Eu estava sempre naquela Vou ou não vou de calções Porque eu tinha uns calções Bonitos lá em casa Mas Trás umas calças na mochila Exatamente Eu às vezes Não pensava Não pensava O que é que vocês acham Vossas opiniões De mim ter trazido calções Deixem tudo nos comentários Se pudermos chegar aos 200 likes Nos likes Dêem like nos calções do Pedro Like pelos calções Só que ele era capaz De likear isso demasiado Portanto não façam Olha mas agora Se alguém souber Pôr o chat Com o telemóvel Deitado Eu apreciava mesmo Que me dissessem Eu não sei se dá para fazer Clica aí nos botões todos Não Eu sei que Fodeste tudo No tablet dá agora Ai não Acho que até o do tablet É vertical Ah pá mas eu vi Acho que foi Lá no YouTube Aquela manda Fazia assim para o lado E apareceu o chat ali de lá Sim 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 Tweets Nem no Android Nem no iPhone Ou seja Ajeitem isso tweets Tomem Olha Eu estava a pensar numa coisa Nosso primeiro episódio aqui é logo Consolámos Cobre muitos jogos E se eu não te falas de jogos Queres falar de jogos? Não te falas de jogos Queres falar Eu joguei bué de cenas Consolámos não tem coberto muitos jogos Para acaso não Temos coberto Destiny Sim E cobrimos o Rymer esta semana Sim Ah Não mas nós falamos de joguitos Até Quem gosta de joguitos Joguitos? Consegui Consegui Mas de só vezes o chat Ah não vejo Não preciso ver Não preciso ver a minha cara Ah Ah De só queres ver o chat Para ver a minha cara Ok Pronto olha A pessoa só foi só para testar Ah está aí Aí está Pois é Como é que cobrimos o Rymer esta semana? Tu acabaste o Rymer Luís? Acabei Eu comecei a acabei o Rymer Eu não sei ao certo Quanto tempo é que demorei Porque a Playstation deixou de ter Essa informação nos saves Então pronto Ah Mas 4 ou 5 horas 4 ou 5 horas 4 ou 5 galinhas Sim Eu podia ter explorado mais Não explorei tanto Aquilo tem uns collectibles E não sei o que é Pá Rima Assim O que é? Não rima 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 não rima Assim É naquela É um bocado Temos a opinião do canal É um jogo muito bonito Tem uns puzzles interessantes no início E depois esquece de fazer puzzles interessantes Porque está a contar uma história emocional E diz Não é a história que interessa agora O último nível é platforming Nem tem puzzles Desde o início que senti que faltava um botão de sprint naquele jogo Para andar mais depressa Pá O movimento é um bocado clunky E trepar cenas A geometria daquele jogo É É horrível É inovante Aquelas Tipo que ainda morrartes o primeiro Não sei Tipo que ainda morrartes Pode ser Pode ser Por aí Mas uns cenários bonitos Tipo há Journey Há Abso Percebes Só que com os puzzles também interessantes Mas os controles não são satisfatórios E depois aquilo são 35 euros E é dinheiro Que gasta melhor em Journey Em Abso Em Bound Em Inside Tipo um pack qualquer ou pelo menos em promoções Consegues ganhar-se cada bem mais barato Se já jogaram estes todos E precisam de mais Ok Ok Sim Mas se não Tipo dinheiro é melhor gasta aí E eu agora que joguei Inside Qual é o meu próximo passo? Outside Outside Pode jogar o Little Nightmare Sim O Little Nightmare acho que é um bom jogo para tu Como é que comparas a nível de qualidade A nível de O Inside é melhor O Inside é melhor Eu gostei mais do Inside Sim Mas o Little Nightmare é muito bom Ok Acho que o Little Nightmare não tem puzzles tão criativos Como tem o Inside Eu adorei a maneira como eles tratavam dos puzzles no Inside Muito bom Muito bem feito Sabes uma coisa engraçada? A tua reação quando acabaste o Inside aqui no escritório Acho que falamos isso a semana passada Mas sabes o que é engraçado? Este sábado estava em casa de um amigo meu Na Malveira E ele acabou o Inside também à minha frente Sabes qual foi a reação dele? Foda-se! É isto! E eu Olha Tenho outro Pedro aqui afinal Na minha reação não foi Foda-se! É isto! A minha reação Foi É isto! É isto! Caralho se passa aqui Sim Mas a reação ao final do Inside do teatro Foi basicamente a mesma que a tua Porque é assim Neste tipo de jogos Eu acho que O final não é o que interessa O que interessa é o caminho É o caminho O caminho que te levou até lá É o Journey É o Journey O Journey também Tem de jogar o Journey Mas assim Eu adorei o final do Journey Atenção O Journey ele jogou Eu adorei o final do Journey O Journey adorei Mas também o Journey é realmente a Journey Eu não jogu o Flower Por causa se calhar Dei de experimentar os outros O Flower? Sim o Flower Sim que é das mesmas gajas Ah é? É o Flower Acho que havia uma promoção qualquer Que se eu comprar o Journey O Journey O Journey Onde eu comprei Devei ter comprado Ok Nem sabia Que existência desse jogo É É mas Eu Mas eu gostei muito Mas no Inside Sentei que foi mesmo mais A viagem do que o fim Porque o fim Pronto Jogam E depois E depois vem Ficas com muitas perguntas Acho que vais gostar do Little Nightmares Apesar de teres um aspecto Um bocado mais creepy No jogo Que é mais focado Nos poderes O Little Nightmares Era um jogo Que eu estava constantemente A perguntar Se vocês se lembravam do nome E vocês É pá Não sei de que jogo Estás a falar Era o Farpoint Não era o Farpoint Era o Farpoint E eu estava a dizer É pá Aquele jogo creepy Que tem os braços Que aparecem debaixo da cama E vocês Não me estou a lembrar Isto foi Quanto tempo Mas isto foi anunciado Quando? O Little Nightmares A Gamescom 2016 Eu estava lá Eu estava sempre a perguntar Olha Eu não fiz isto E vocês Não me estou a ver Não me estou a ver E portanto Eu também tenho esta curiosidade Para jogar Porque eu gosto dos visuais Joga Joga Recomendo vivamente aquele jogo Acho que foi um Acho que foi uma boa experiência Apesar de ser um bocado curta É Um bocado curta E lá está Os puzzles não são tão criativos Mas é o que tu Consegues jogar E acabar também Nos últimos tempos Tipo Porque não tem tempo São esses jogos mais curtos É Infelizmente Estou mesmo Com pouco tempo Para jogar E a tua cultura E a cultura Na minha journey Para encontrar jogos Para jogar com o pessoal Nos teus anos Portanto Eu comprei o teu Inside E tu acabaste Eu queria ter comprado o Abso Foi a minha primeira ideia Mas a Playstation Não deixa Ofrecer jogos Sim A Playstation Se quiseres Dá-lhes um Tipo Código Tente comprar um cartão Com o Playstation Do teu cartão Toma dinheiro Para comprar os jogos Sim Não é tão fixe Mas a Abso Força Por acaso E o Bound Ainda não Estou curioso Estou curioso para saber Como é que é o jogo E que eu estava com Reviews positivas Que é o Shineless Não é Shiness Shiness The Lightning Kingdom The Lightning Kingdom Que é o que ele estava lá Nos favoritos dele Mas aquilo Não tinha sido atualizado A TOT Ah eu já não atualizo A minha lista A favoritos dele Sim Também já não me lembro Só que eu depois Vi ela falar Num vídeo que ele fez Sobre o Shiness E ele estava Estou curioso O que é eu Está decidido É isto É isto aqui assim De todos Eu achei que aquele era Não acerte bem É aqueles jogos Que eu se calhar Não comprava Porque Porque estou ocupado Com outras coisas Então Provavelmente ia ser Um jogo que eu não ia jogar Mas já Como o compraste E eu já o instalei Sim Assim vou conseguir aproveitar Eu estava a falar Da Journey De encontrar Para encontrar Um jogo Para jogar com amigos Destiny Destiny Antes Antes disso tudo E já que falámos No Farpoint Eu ouvi dizer Que o Ricardo Tenho experimentado O Farpoint Ah sim Já agora Não é que é o Farpoint E aí a câmera Veio para mim Oh não Oh meu Deus Fugendo O Farpoint O jogo Apesar Neste momento O teu handicap Apesar do meu handicap Mas dá Porque basicamente Tu não estás a usar Me a handicap Gostaste? Gostaste? Good one Good one Handicap Estou a curtir o jogo O jogo que está muito fixe O VR daquilo está muito bom Está bem feito? Está bem feito É capaz de ser a melhor Implementação de VR Eu já vi até agora E assim Eu estava a ver pessoas A jogar E a arma treme muito É normal Depende Parece que tem Em vídeo Vai-te parecer Sempre mais tremido Do que o normal Sim Exato São movimentos normais Que tu tens Sim sim Exato Porque muitas vezes É o mesmo teu movimento E outras vezes também Pode ser Se o pessoal tiver muita luz No sítio onde está a jogar Se tiver com as luzes Masia de ligadas Pode interferir Ah desculpa Esta luz está demasiado ligada Demasiado forte Prontos Se tiveres muitas luzes Pode interferir com o sensor Por causa que aquilo segue por luz Logo Ah ok Certo Portanto Onde a luz reflete é isso? A luz reflete no teu corpo? Não é bem no teu corpo Mas é a luminosidade Que ele está a seguir Da bolinha Que está na ponta do coisa Mas em viar Não notas o tremendo Não Enviar não notas o tremendo Não No prático Por causa que tu tomas aquilo Como o teu próprio movimento Exatamente Então Passa-te completamente ao lado E em termos de implementação de viar Para mim é capaz daquilo ser a melhor que o joguete É este o jogo que faz Que faz valer a pena É como segurar nesta pistola Pôdei a câmera para mim Tipo Tu tens termoliques Pequenos Estás a ver Só que em vídeo Eles aparecem todos Só que para ti Tipo é natural Estás só a segurar normal Exatamente Só que tipo Prestas atenção a todos os pequenos movimentos Que fazes com Com um objeto que tens na mão Exato Yeah Vês que é muita coisa Sim não consegue estar Em vídeo Basicamente eu estou lá Estou assim a ver o vídeo É só o parecer Curioso não é? Não foi o Michael J. Fox Que estava a jogar Não É isso que eu vejo Será que é assim no jogo? Não A minha questão naquilo é Tipo Além da gimmick do VR Porque o VR funciona muito bem Tipo tens mais naqueles jogos Do que o VR Aquele jogo é basicamente O VR O shooting Tens uma história Que vais seguindo Tens um zoom Alguma coisa de jeito? A história é uma história simples Basicamente Tu és um Digamos um astronauta cientista Que vai ter como uma estação espacial És um macaco? Desta vez não és o macaco Não és o Winston Não és o Winston Nem o Hammond Não és o Winston Nem o Hammond Yeah E tu vais por ali fora E vais te encontrar Com uma estação espacial Que tem já lá dois cientistas Ah ok E eles estão basicamente A examinar um planeta Que está ao lado de uma De uma anomalia De uma anomalia No espaço Alien Swarm? Não É uma anomalia Tipo literalmente Uma bola de energia Que há no espaço A coisa interessante No meio daquilo tudo É que O planeta tem energia Que não devia ter Então eles estão lá A investigar Tipo uma forma De replicar aquela energia Para resolver os problemas energéticos Da Terra Que naquela altura Está tipo mesmo mal A coisa é que De repente A bola de energia Que é a tal anomalia Expande E a estação espacial Faz crash landing Até mais a cada energia Há a anomalia Eles não sabem explicar O que é a anomalia Exatamente Eles estão precisamente lá Para descobrir o que é Mas tu também Não acabaste o jogo ainda Para não me resumir Não Ainda não acabei o jogo Mas pronto É bom saber que pelo menos Tens aí um título VR Que funcione Em termos de VR É capaz de ser a melhor Implementação de VR Por causa que tu estás lá E tu estás a ver a tua arma E tu tens a sensação Que é mesmo tu com a arma Ok Por causa que a forma Que eles fazem o tracking Daquilo e a posição das mãos E tudo Apesar de estás a usar o comando Não tens Não, tu não estás a usar o comando Não, não Tens a pessoa Ah, sei que tem a pessoa Mas eu vejo Eu vejo pessoas a usar comando Ah, não sei O jogo Tu podes usar comando O jogo aceita usar comando Sim, mas é a ficha Não é a mesma coisa Claro Tu jogar comando Ou pá Se estás a jogar com um comando Só que o capaz de VR Vai jogar Destiny Ok, número 1 Vale a pena jogar este jogo Com o comando Sem comprar o acessório? O jogo em si É bastante mais simples Sem o acessório Por causa que não podes fazer Tipo coisas de pick Tipo pick around the corner E coisas assim É coisas que tu fazes Por causa de VR Tipo Tu estás ali E tu próprio mexes-te A fazer E tu ali não tens Tu podes fazer coisas Tipo Tu estás a olhar para um lado E tu olhas por exemplo para ali E tu podes apontar com a espada Com a espada Com a pistola Com a arma para o outro Que grande spoiler o meu Já a espada E for Ai caraca Não, mas tu Basicamente Tu tens Três eixos de movimento Completamente independentes Um deles Tens que ligá-lo Porque ele está desligado Por norma O jogo é quase um rails Tu vais sempre para a frente Certo Mas eles fizeram isso Com comodidade Para quem não está habituado A VR É o que tem mais lógica Para quem está habituado A VR Porque há muita gente Está habituada a VR Não é hoje em dia Exatamente Ninguém Basicamente Cheio de maluquinhos Tipo eu Pois E então Para esses jogadores Tu podes desligar Independentemente de rodar o corpo Ok E subitamente Tu podes rodar o corpo Numa direção Enquanto estás a virar a cabeça Para o outro E apontar a pistola Para o outro Ok Isso não há stress A nível de tensão de movimento Não Opa Para o Ricardo não Não é? Sim O Ricardo já tens de tomar Para isto Eu já estou habituado àquilo Não me falo Eu sei que há problemas de imersão Em alguns jogos Em que te permite fazer Esse tipo de movimentos Em que tu olhas para um lado Rodas o corpo para o outro E o jogo fica tipo O que é isto? Eu não sei o que é isto É mais o teu cérebro Que fica Toink E tipo Está a notar movimentos estranhos Mas Aquilo ajuda um bocado Porquê? Porque tu olhas para baixo Estás a ver o teu corpo Exato E basicamente O teu HUD Digamos É a arma Então o teu ponto de referência Naquele mundo É os teus braços E a arma Ok Porque se tu queres ver Por exemplo Como é que está a tua ammo E coisa assim Tu vires a pistola E tu olhas para a pistola E a pistola tem um contador De a mão lá Hello Hello Exato Tens aquela imersão Curiosa Sim, fixe Não te Não precisa afastar Exatamente Portanto O teu ponto de referência É sempre a arma E ponto Tu estás virado Quando olhas para baixo Porque vês o teu corpo E a forma como eles fazem O posicionamento daquilo tudo Tipo Tu abaixaste É tu abaixaste Ok Tipo Queres fazer crouch Então fazes crouch mesmo Claro que se estiveres a jogar sentado Não fazes isso Mas se estiveres a jogar em pé Se estiveres a jogar sentado Não estás sempre em crouch? Não Estás sempre em pé Ele faz Basicamente Tu no início do jogo Quando vais fazer o jogo Tu vais calibrar A tua posição E a tua altura Ah E ele assusta aquilo Como a default stance Exatamente Então aquilo é a tua default stance E o que é interessante É que tipo Se tu calibrares mal a altura Isto é uma coisa Que é muito Peculiar E que isso acontece em VR Se estiveres num jogo VR E a altura estiver mal calibrada Tu notas um disconnect Por causa que tu estás habituado A uma certa altura Em que estás em pé E olhas para o chão E tens uma certa altura Exato Se tiveres a altura mal calibrada Tu estás a olhar Olhas para o chão E notas que alguma coisa Está esquisita Certo E naquele jogo Deixa-te calibrar A tua altura Para quando estás lá Tu olhas para o chão E está correto E então Como eu calibrei aquilo Para a minha altura correta Tipo Eu estou em pé E se não soubes a tua altura? É muito difícil O que não sabes 1,74 Para ir 1,73 1,70 1,70 Vocês estão a falar sério? Eu sou o gajo mais alto aqui É Eu sou o gajo mais alto aqui Provavelmente Tu é que andas curvado És como o Jean Courette Sim É um bocado O Jean Courette Está basicamente Mais de 1,50 A média de Portugal É 1,75 Eu estou bem acima disso Pronto Bem acima 1,83 Tens 1,83 Não Tem que pensar Não, não É o que diz Só se tirar a prova de novo Para isso É o que diz no meu BI Estavas com o cabelo espetado Na altura Nunca usei cabelo espetado Curiosamente Usaste Usei afro Usar afro Pergunta número 2 Para o Ricardo Sim Ricardo Visto que isto vale mais a pena Com o acessório E o acessório e o jogo São 80 euros Vale o dinheiro? Vale o dinheiro Isto é um jogo caro O jogo é caro Sim Sim, porque tens de comprar o VR também Não funciona sem VR Não funciona sem VR Mas não vais comprar VR Para um jogo específico Certo Vamos imaginar que alguém já tem Já tendo o VR Já tendo o VR Teste de pagar 80 euros Para este jogo Exatamente A diferença é Entre pagares 65 Acho eu Ou pagares 80 Opa Por mais 15 euros Por 15 euros Mais valor Por causa que o jogo muda completamente Mas 65 para o jogo Já me parece um bocado exagero Consigo perceber Se calhar Consigo perceber Conseguem perceber vocês no chat? Diga-me tudo É assim O jogo não é muito longo É justo Pois É justo dizer que o jogo não é muito longo Mas Não posso Ele vai buscar a fita médica Ele vai buscar a fita médica Ele vai buscar a fita médica Vamos tirar as provas de novo A coisa é que o jogo é bastante imersivo A funcionar com uma pistola Porque estás lá Eu adorava experimentar Continua com o Max E... Porque é que se está Eles... Ok Continua com o Max Eu adorava experimentar Não, o jogo é muito fixe Porque tu estás lá Tu sentes-te mesmo lá Olha, vocês podem após apontar Posso falar e apontar a câmera na minha Vou... Ok Não é mais adequado Quanto é que ele tem? Não Ele tem 182 Pronto É justo É justo E tua? Vê aí Ajuda-o aí Ajuda-o aí Conseguem ver? Vamos ver a figurinha deles Isto tem grande momento De... Vejam a figurinha Eles estão-se a preparar para o Farpoint A ver bem a altura que precisam de ter Para não ter o disco connect da altura Tira um... Um e sete Não Não Um... Não Um e... Oi Ah, o Rinnegan vai estar no podcast Para a semana Um e setenta e oito 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 Eu disse setenta e quatro Mas é capaz de ter sido E eu disse um e setenta e três Esse cara tem na maior mão setenta e três Olha, viste a medida certa A medida certa, sério Sim, eu não olhei para as polegadas Não viste em polegadas Não Não, ele não tem Em polegadas Em polegadas Em polegadas Em polegadas Em polegadas Em polegadas Eu sei que em polegadas é mais ou menos seis Se é que se... Tem seis polegadas? Eu não tenho seis polegadas Seis polegadas Mas seis pés É, seis pés e polegadas Pronto Cinco e onze seis Mais ou menos É O que é muito estranho Já viste a gente usar pés para medir coisas? É muito estranho É muito estranho Quem se lembrou disso? É completamente psicótico Ah, pá, são... É, exatamente São... É um metro e oito e três Seis polegadas É É isso É isso que tu tens Tenho seis polegadas Não, seis pés Polegadas é... Sim, sim Mais ou menos Sim, sim Mas espera aí Diz-o que polegadas é uma coisa que pés? Não Ah, está a ver Dez-o que polegadas é um bocado Doze polegadas é um pé Doze polegadas é um pé? É um pé, sim Que belo sistema, não é? Não tem lógica de que é bom sistema Doze, assim, um número random É, foi um gajo que inventou assim à sorte Eu gosto mais de sistema métrico Sim, toda a gente prefera de sistema métrico Mas pronto Não, não, não Moral da história É que eu não estou habituado É, é um bocado para isso Se nasceres assim É a mesma coisa que conduzis do lado esquerdo Sim Sim, olha E tu ao Rinnegan Estás habituado agora a conduzir do outro lado? Eu acho que ele não tem carro lá Ah, ele não tem carro Mas espera aí Mas quando dizes os transportes públicos É ao contrário também, não é? É Estás habituado aos transportes públicos Não, aos transportes públicos lá Não pela direita Que é para confundir toda a gente Oh shit Ai não, estou na faixa de autocarro Conta-me tudo, Gil, nos comentários em baixo Ah Gil, nos comentários Nos comentários em baixo Mas pronto, Farpoint Sim, Farpoint recomendo Recomendas? Feedpoint Ok Basicamente o que eu recomendo é Se ninguém tiver VR e tiver a pensar Ao comprar um jogo Comprei-se É o primeiro É É o jogo que compensa Basicamente Esse é um claim O jogo tem uma coisa muito interessante Que é precisamente A forma como o menu principal O menu principal é Atenção que o menu principal Só te aparece depois de jogares a parte inicial Tu inicial basicamente Tu entras logo no jogo Depois da calibração inicial Então o menu principal é Tu estás no teu quarto Da nave Ah ok Pensa que estavas no teu quarto Tipo de casa Estavas no teu quarto da nave Então tu estás com a pistola Então tu podes andar Naquele quarto É quase que num playground E tipo Tu a pistola estás com a mão Então estás ali a ver objetos E podes andar a bater nos objetos E eles são todos físicos E podes andar a atirá-los Peloas lá Ah Tens bolas E carregando pelos Carregarem botões Não podes Curiosamente Não podes disparar a pistola Não Mas tipo Mas podes controlar a tua nave A partir daí Tipo tem lá botões e isso Não tens nave Não É só estás lá É só o que é Depois vais ao computador E o computador é o teu menu do jogo Em que vais ao start game Ou continue Ou mode co-op E por aí fora Mas pronto Recomendado Sim recomendo Falando de jogos Que usam motion controls Usam motion controls Mas que não funcionam Tão bem como motion controls Estiveis comentário Fiz o punch test Do ARMS Que volta este fim de semana Com mais game mods Ah Este fim de semana Há outro teste do ARMS Com mais game mods Como é que são os game mods? Antes Antes pessoal Vou já dizer quais são os game mods Tinhas disponíveis Neste Toda a gente sabe O que é que eu estou a falar Certo? ARMS é aquele jogo Que dá choques Que dá choques na Switch Exatamente Sim É Luffy multiplayer Pegas na Switch Mas estás choques na Switch É basicamente Para quem vê o One Piece É Luffy multiplayer Exatamente É Luffy multiplayer O jogo por acaso Pensei que ia ser pior Pensei que ia ser Quando tu me dissestes Que não gostaste muito do jogo Pensei que ia ser um jogo Mais básico Ah é muito gimmick Mas no entanto Jogar aqui com o comando Como o gamepad Não como o motion control Funciona muito melhor Do que jogares Acredito Eu só experimentei com o motion Num evento Da Nintendo Parece muito game aqui Pá foi engraçado Foi engraçado jogar Mas eu não vi pernas naquilo Não vi longevidade Porque aqueles são arms Depois chama-se arms também Estranho Portanto Também estou curioso Para ver o que é que são Os outros game modes Que eles vão mostrar Este fim de semana Este fim de semana Que passou O que tinhas acesso Era Tinhas um contra um O tradicional Tinhas dois contra dois Que era uma Puta de uma confusão Porque os dois contra dois Funcionam de muito maneira Estranha Que é O teu parceiro Estava preso a ti Pelo uma corda Ou seja Tu não podes-te afastar Muito do gajo Não tens a liberdade Total de andares pelo ring Certo O que acontece é Imagina Se o teu parceiro Para alguma razão É nocauteado para trás E é mandado Com algum impacto Para trás Tu vais de arrasto com ele Ah Ou seja Vocês têm mesmo Que jogar em equipa Os dois A coordenarem-se Para derrotar Os outros dois O que É engraçado Se tiveres a jogar Correio ao teu lado Quando estás a jogar Solo Multiplayer E acabas por Calhar nesses match Ao acaso É muito mal Porque não tens maneira De mesmo coordenar O ataque com o teu colega Devido ao sistema Mais ou menos Da Switch De não conseguires falar Pela console Sim Liga o telemóvel Sim Mas estás a ser perto Com randoms Exato E bem sabes Que a Nintendo Não vai deixar Comunicar-te com randoms Só quem tem Um friend code Se não tens Friend code Não há comunicação Eu não tenho amigos Não entendo ainda Eu tenho um Como é que eu consegui Foi o amigo Com quem estive A jogar arms Pronto Basicamente foi isso Mas usaste Como é que Usaste o telemóvel Usei o telemóvel Para falar com ele Não Ele estava ao meu lado Literalmente Ah ele estava ao teu lado Literalmente Sim Ele estava fisicamente Ao meu lado Ah ok E tivemos a experimentar Opa Funciona O split screen O punch test Tem ali um stress Que eu não sei Se aqui vai passar Para o jogo final ou não Tu podes fazer party Na Switch O que acontecia Muitas vezes É quando estavas a jogar Solo Pronto Punham-te em match Com 2 contra 2 4 contra 4 3 contra 3 Freeway Pá Um homenagem A 3 basicamente Fosse nada Perfeitamente Quando estavas a jogar Em party mode Imagina os dois jogadores Da mesma console E estavam os dois A fazer ok Que nós queremos jogar Os dois ao mesmo tempo Muitas vezes o jogo Fazia de pé Um match Em que só um dos dois É que jogava E o outro ficava a olhar Para ti Tipo ah que bonito Ok Ponto agora é a tua vez Entanto que olhavas os dois O outro ia fazer A divisão ao meio E tu jogavas Às vezes Matches o seguinte Outra vez a mesma coisa Às vezes é o primeiro Outras vezes é o segundo Nem é a cena de ir para olhar O primeiro player E o segundo ficar a olhar Era completamente aleatório Mas aí quando tu pedias Um homenagem Era isso que tu querias? Ter só dois Ter só dois E um olhar? Hum? Não 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 Eu estou a falar Porque ele é que pediu Nos anos Um homenagem Era assim que querias Que imaginavas Era dois Dois ali a brincar E um olhar Não sou esquisito E é Tipo Não sou esquisito Nesse aspecto Estou com o Luís Não no homenagem Mas pronto Lá se que acontecia isso Depois tinhas Os modos normais Três Todos por si Quatro Cada um por si E depois tinhas Um modo muito estranho Que era o modo vôleibol Como é que era o modo vôleibol? O modo vôleibol Para mim foi Pior Que eles meteram ali dentro Ok Explica Vôleibol Mais uma vez Pode jogar um contra um Ou dois contra dois E desta vez O sistema de Paris Funcionava exatamente igual Ou seja Às vezes Eu sozinho A jogar contra o Torejo Às vezes Fazia match de dois Mas um de nós Ficava de fora Ok Porque nós estávamos A mesma consola Não vamos jogar o Torejo Que está a jogar Sozinho Stress test Vou lhe dar a dúvida Nesse aspecto O vôleibol funciona De uma maneira muito estranha Tu quando dás um soco Singular Porque tu podes Dar um soco Com a direita Ou dar um soco a direita Ou então fazes um grab Com as duas Se atirares os dois joycons Não atirares os joycons Malta Não atirem os joycons Ok Era uma má ideia Usem sempre as fitas Sim Por razões óbvias Mas está funcionando Que atira Ganda jogo Vamos chamar Switch boomerang Mas o que acontece é Quando dás o soco É tipo Básicamente Dás um soco à bola E a bola levanta E tenta passar Para o outro lado Se tu fizesse um grab A bola Relopia no ar Em vertical mesmo E começa a fazer A fazer um pequeno spin E nessa altura Se tu ou teu parceiro Dar um soco na bola É como se fizesse um Um puxanço Não sei como é que se chama Em voleibol Mas tipo É um spike Um ataque Pronto É um ataque Mas o que ainda é Tipo É a mesma coisa Quando saltas à rede E dás uma palmada Na bola Para dar para o forço Antes de palmada Na bola Estou com as bolas Sim Mas pronto Qual é o problema disto A física da bola É super estranha É completamente aleatória Aquela física Então tu às vezes Dás um soco E a bola sobe um bocadinho E comporta-se como Uma bola de voleibol De praia normal Ok Aquelas bolas Insofláveis Aquelas No e só de ar De que é? Aquelas só de ar Sim só de ar E comporta-se atento Com uma bola dessas Em que tu dás um soco E ela parece Ganha grande Em parte no início E depois para um bocadinho No ar Outras vezes Dás um soco Ela vai para cima E logo Momentaneamente Vai para baixo E queda no teu próprio campo Pronto Complicado É isso Muito é fixe É boa estranha Tipo Aquela física Não pertence ali Muda Mesmo as físicas Do jogo Que são estranhas Porque tu tens Vários tipos de luvas Para soquear Tens luvas estranhas Nada é tão estranho Como aquela física Quanto aos outros modos Era boa da fixe Jogar aquilo Os diferentes tipos De socos Que tens para dar Os diferentes tipos De luvas Que podes escolher Altere-te completamente O estilo de jogo Tens luvas Que lançam Três socos Pequeninos De uma só vez Tens luvas Que são mais fortes Tens luvas Que andam mais devagar Tens o escudo Em que Há uma das personagens Muito estranhas Que é o Helix É uma gosma verde Ok O Helix É uma gosma verde Olha parece Havia um Pokémon Muito parecido Com isso Que era tipo Uma árvore Na geração 2 Opa não interessa Não existe Estes são falsos Estes são Pokémon falsos Desculpa lá São Pokémon chineses Contrafeitos Contrafeitos Não interessa Mas tipo Para a Polystation Uma Polystation São os Pokémon Da Polystation O Helix Tem um Um shield Aliás Podes colocar Dois shields Um em cada mão Mas o shield Quando dás um soco O shield sai Tipo a meio quilómetro Por hora É boa e estranho Se o que Fazes um combate Assim Quando dás um soco Ele não tem Aquele movimento natural Que tens Esticas o braço Para a frente E o braço Vai naquela direção Com aquela velocidade É que ele sai Mesmo varinho E é um guard Enquanto está ali Tipo pode levar 4 ou 5 socos Em cima daqueles Se eu digo Tu não és atingido Mas é tão estranho Jogar assim Tens personagens Que regeneram vida Tipo o Master Mummy Que é o gajo É bom se cantar o tanque Daquilo O Master Mummy Regenera vida Quando está a fazer bloco O Ninjara Acho que era Ninjara Que é o ninja Daquilo Quando salta E fazes um dash Para o lado E ele usa um smoke screen Para estar a transportar Para uns mats Ao lado Tem ali mais depth Que eu estava à espera Basicamente E achei muita piada Esse aspecto De ter as diferentes personagens Com diferentes tipos de ataque Tens luvas Que disparam lasers Tens luvas Que lá está Lançam o shield Tens luvas Que congelam pessoas Acabas por ter ali Um sistema muito engraçado Tem muita variedade Muitas habilidades Muitas... É assim Não diria que aquilo Vai ter mesmo assim Muita longevidade Lá está Quero ver que modos de jogos É que tem agora Neste public punch test E se for a ranked mode Ranked mode Está-se bem Ranked mode é bom que tenha Digo-te já Porque Para mais uma vez Acho que estes jogos competitivos Não vivem sem rank mode Qualquer que seja Tipo Tekken Tekken não vai ter? Vai Ah ok Estavas mais a ter Chama-se torneio Não, não, não Claro que tem Sim, mas tipo Estes jogos competitivos Não funcionam sem rank mode Neste momento Mesmo que tu não os joges Tem que ter Tem que ter Porque há muita malta Que só gosta de jogar ranked E especialmente o matchmaking Costuma ser melhor no ranked Olha, eu adorava fazer torneio Quando a gente jogava Dragon Ball ou Naruto Muito divertido por acaso É giro Eu acho que fazemos Um dos nais E um dos nais Era um matchmaking Muito natural Porque Zinoverse 2 Acho que não era tão fixe Porque Zinoverse 2 é um RPG Ganham as stats Não, não, não Não é skill Pega as personagens Pre-made Ah, pronto Não podes usar costumes Mas continua a ser um RPG Há personagens Com nível mais alto que as outras Por isso é que eu não acho Que haja tanta piada Mas ainda não me adaptei Ao combate do Zinoverse Sinceramente Eu estou na boa Eu também não Nunca joguei Eu acho que gostei mais Do Do Bodokai Tem caixa i3 Sim É fixe sim Bodokai 3 é o meu favorito Sim Mas esse é excelente Para mim ele tem caixa i3 Bodokai 3 E o Zinoverse 2 As pessoas que eu mais gosto O Zinoverse Pai não joguei o Zinoverse 2 Mas o que eu joguei do Zinoverse Se não mudou muito Tem mais coisas Por acaso eles puseram Tantas coisas novas No Zinoverse 2 Que é o jogo que tu querias Que o primeiro fosse Basicamente é isso Não nos chamem dois Chamem o first DLC Sim Considerando que no Switch Tem a story do primeiro Precisavam de fazer Uma ambulância assim Grande Sim Para criar uma plataforma nova Porque como Não sei se se estivesse a saber O primeiro foi muito Conflituoso Porque as equipas Estavam sempre a mudar Por aí fora Por aí fora Podia ter sido um jogo Bem melhor Não sei Mas o segundo parece Sim O segundo está lá Entretanto Além disso Estive a experimentar O novo jogo do Kirby Que saiu para 3DS Um dos novos jogos do Kirby Que eles estavam a planear 3 Mas este foi o Sim que eles tinham lançado Uns jogos engraçados do Kirby O que eu justamente Chama-se Kirby Team Clash Deluxe Acho que não estou a dizer mal o nome É uma coisa muito estranha Funciona Como um mobile game Autêntico Como a quem? Um mobile game Um mobile game? Do telemóvel Que é uma coisa muito estranha Que eu não estava à espera De ver na 3DS Eu joguei mobile games Mas achei que não valia a pena falar Ah pá É estranho Porque aquilo saiu na 3DS Foi essa coisa Ah pá O jogo está aqui Eu vou experimentar E o jogo em si Até funciona de uma maneira engraçada Mas tem aquela Stamina barco Que bom Ainda estou muito Conflituoso Com mobile games Acho que Os mobile games Neste momento Estão um bocado Têm a cena de energia Depois vem The Warly Ah pá Alguns que são engraçados Mas não é É sim Mas os que são engraçados São aqueles que vêm De outros consoles Ou do PC Ou do género E vão para o mobile Mas se eu quero jogar eles Por isso vou para o PC Ou para o Ainda alguns únicos Há aquilo que Pronto Tu ainda jogas Se calhar o Hearthstone Se calhar jogas No telemóvel Pronto Ok Não, não, não O que é que é o Hearthstone? Desculpa Hearthstone? Eu sei o que é que é o Hearthstone Eu estou a gozar Eu não jogo essa coisa Eu não jogo essa Eu não sei se estava a dizer beijos Mas o Hearthstone Já parece-me um jogo Perfeito para jogar no tablet Sim, sim É um jogo para jogar Para a tablet A tela móvel Não estou a levar o time Que era grande Jogos fixos Mas neste momento Como está Apesar de ser O maior mercado De gaming Não sei se chamas Podem chamar isso De gaming Casual Que gosta Mas não é esse gaming Que está-me a trair Para uma barba Não é coisa para lancividade E não estava à espera De ver isto a ser Tipo A fazer leak Ou a fuder bleed Para as consolas Tradicionais Foi uma coisa Muito estranha para mim Tipo Calma Mas calma Mas está tudo bem Mas tu é muito estranho Estou mesmo a revoltar Estou mesmo a revoltar Ai Que essa doeu É estranho Ver isto A fazer um bleed Para as consolas Para as consolas Tradicionais Basicamente é essa cena Tu abris um jogo E de repente Tipo Olha Tu a jogar um jogo De uma consola normal Mas tenho energia E não podes chegar Ao fim do dia Se não tiver energia What the hell Pronto Tirando isso O jogo até É um bom passatempo Quando não tens nada Para fazer Pronto Tirando isso Recomendação do ano É um bom passatempo Não tens nada Para fazer Não tens nada Para fazer Se vocês tiverem uma 3ds Estás a ver Tipo E não tem mesmo Nada de novo Para jogar Está aí Sabe que eu jogo Mais no meu telemóvel Que eu jogo mais no meu telemóvel Crunchyroll É a cena que eu mais jogo E que está-me a gostar Crunchyroll Já cortei Crunchyroll Porque Ah pá Eu paguei um ano Ah ok Mas meteram o Dragon Ball Super Foi Meteram o Dragon Ball Super Que senhores da merda Estou a gostar Estou tão contente Meteram o Dragon Ball Super Na Europa Estou contente que ele não tinha água Ah tu quer dizer Eu me basei Olha Isto não tem nada De jeito E se bitam o Dragon Ball Super Pumba Dragon Ball Super Aproveita que a roupa De saiu daqui Que gandavo Olha aqui Que gandavo Ou meteram ou vão meter Assim Já meteram Eu vi uma notícia Já meteram Já está a sair Lá para os gandas boas Porque é assim Assim Se eu estou a pagar um serviço mensal Apesar de ser que é 5 euros Nem se quer nem tanto É que ele tem que ter Ânimos consideráveis Ânimos que vejo Outro bloco no Europa Mas tinha que ter Aqueles que eu vejo Que eu vendo Não é? Sim Semanalmente Semanalmente Não tem Não tem Continuaram a ter One Piece Por exemplo Boruto por acaso Nunca procurei Acho que não Não tenho Quer dizer Se vocês não têm Estes essenciais Vocês não me estão a puxar Tenho alguns Mais antigos Que eu até curto Sim Fui ver One Punch Man A Daisuke Em vez de estar É capaz de ter o Boruto Tinha um Naruto normal Peço desculpa Tinha um Naruto normal É capaz de ter o Boruto E era fixe Porque aquilo Mal saía No Japão Passado umas horitas Aquilo vinha já Eu via Bungo Stray Dogs No Crunchyroll Por causa do Crunchyroll Estava lá super recomendado E eu ok Depois o Cláudio disse Ah esse foi considerado O melhor ânimo de 2016 E não sei o que Ok Pronto Já vi E está fixe Melhor Melhor É dos melhores Se calhar foi o melhor É bom É bom Sim Se calhar Não quer dizer Que seja O melhor Quando eu vi O melhor de 2015 Acho que foi O Steins Gate Disse Epá não Isto é brilhante Isto é muito bom Isto é Este fogo Isto é uma recomendação Fácil para toda a gente Ainda não o vi O Bungo Fiquei Ah é giro Sobre o que é o Bungo O Bungo É uma agência de detetives Privada E os gajos têm poder Claro Ah ok Isso parece Mais apelativo Do que há em Já Caio do Céu Sabes Os gajos têm poder Depois há uma máfia Que também têm poderes E são sim Fações diferentes E personagens Interessantes Ah ok É a cena daquele Daquele anime Parece-me Boa Boa Siana Mas estávamos em jogos Voltamos para o anime Sim Voltamos a ver Está a acabar Mais importante Do que isso Ó pá Pronto Vamos fechar aqui Não sei se o chato tem perguntas Se o chato tiver perguntas Pode dizê-las agora Sim Mas antes de fechar Eu vou dizer uma coisa Tecante 7 Sai na sexta-feira Tecante 7 Sai na sexta-feira E nós vamos fazer a opinadão Vamos só aqui Antes de acabarmos isto aqui O stream E eu dizer Tchau às pessoas Vamos só aqui dizer Os pequenos planos Temos aqui Vamos mostrar Tecante 7 Na sexta Certo Para a semana Temos um novo consoladinho O Gilberto Chega finalmente a Portugal Então vamos apresentar O Gilberto Vamos apresentar O Gilberto Dias Baixando-lhe as calças E dando-lhe palmadinhas No rabo Talvez não Seja bem-vindo Isto não é uma promessa É praxe Todos fizemos isto Baixaram calcinhas E palmadas No rabo Tão traumatizante Que não te lembras Exato Eu vou convidar Até perdiste a mão Exato Até perdi a mão Eu vou convidar o Pedro Para a semana A fazermos um stream No Twitch De Players Andam no Battlegrounds Sim Sim Porque ofereceram um jogo Porém que apareceu Então é aquela Eu não sei se vou experimentar Aparecem aqueles jogos Completamente de partida Survival Sim Aquilo on early access Por isso Eu não sei se vou experimentar E de repente aparece Um colega meu de trabalho Não é que eu faço vídeos Para outro canal Olha Nós estamos todos a jogar Toma E tu tomaste E eu Epá Obrigado Tu aprende a danos Eu não sei o que dizer Eu não fiz anos Era a parte mais fixe É a cena mais popular Tipo NURR É É E assim A Steel Alone Eu te vou experimentar Joguei um bocado Só para não parecer parvo O shooter É o típico É Tiros E pronto Tu aquilo É assim Começas num mapa grande Mas aquele Está sempre A diminuir A diminuir O espaço em que podes estar É como um Battle Royale Sim É o Battle Royale É o Battle Royale Se saíres da zona Se saíres da zona Que há em que podes andar Começas a perder a vida aos poucos Num morros logo Perdes a vida aos poucos Sim Ou seja O teu objetivo é Vêm todos num avião E tu dropas onde tu quiseres Basicamente E Tens a voice chat ligada Eu vou deixar estar Porque eu vou Estava a jogar Mas a minha cena favorita É dizer coisas párbaras ao pessoal Não A fase do avião É das melhores É de mijaga Tens a internet Lá dentro do avião Mesmo Percebes Sim Eles têm Wi-Fi Sim Os gajos Sem gajos ali Mas eu vou adorar Estar tipo Ir a para uma Tem lá Pequenas vilas Basicamente Certo E tu atras nas casas Para ver se tens gear lá Vai ser difícil Entrar lá E Está aí alguém Olá Vem cá para fora brincar Tipo Dizer essas coisas Obviamente tem Não comeces a dar spoilers Para o stream Não estou a dizer spoilers Come on Where you are Mas é Coisas que eu adoro fazer E fiz isso no Como é que se chama Naquele que o Marco Ostal joga Como é que se chama Division Do Division Eu fiz isso e foi De mijar a rir Foi excelente Mas pronto Estás convidado Vamos planejar um dia Para a semana Antes ou depois do podcast Não sei qual fácil Vai ser para ti fazer Depois vê Logo se vê Mas pronto Qualquer das maneiras O objetivo é de seres O último Vivo Basicamente Eu fiquei em sétimo lugar Outro vez Joguei Ui Caraças Muito bom Não é Vamos já em equipa Vamos já em equipa Vamos já em equipa Ok Então já no tempo Tão mal Aquilo não é nada É pegares no carro E vêes onde é que está A bola e segres lá para o centro O pessoal vai morrendo aos poucos Porque aquele se calhar Também há pessoal novo Eles ficam pelo caminho Obviamente Só que eu Pronto Eles ficam pelo caminho Eu encontrei um bunker Fui lá abaixo do bunker Eu peguei umas chines Eu tinha reparado Estava um gajo atrás de mim De moto Se não me engano E eu tinha um jeep Encostei lá o jeep Entrei para o bunker Fui lá abaixo Não sei o que E eu vi lá Lá em cima O gajo estava todo despego E eu Vem cá para fora Penho assim Baixado Deixe baixar os gráficos Numa parte Para não veres a relva Basicamente Pronto É essa tática Ah ganda malandro Vou fazer chites Recomendaram-me logo isto Olha baixo os gráficos da erva E eu Está bem Pronto Então estava lá o gajo E vinha um gajo assim E o gajo Larga Mas ele não para E sai da moto O gajo salta Da moto Salta Mas ele assim E morreu Não, não morreu Ok Mas já até ficava E vinha ele ter com o bunker Ele se calhar Não sei se ele sabia Se eu estava lá ou não Mas vinha ele Eu só vi assim A cabecinha Pronto Primeiro aquele Depois A bolha estava A diminuir ainda mais E fui ainda mais para o centro Tinha lá uma casinha pequenita Mas está no meio do nada A casita Tipo O centro da bolha Já ouvi dizer Que é uma coisa que deves evitar O centro da bolha O centro da bolha Eu não estou Eu estou tipo Ah sim Eu estou Estava no canto Mas a bolha já estava tão pequena Tu qualquer parte da bolha é o centro E o Pedro lá no meio Arrebenta a bolha Arrebenta a bolha E eu entro nessa casita É tipo É muito óbvio Se vais entrar lá Tens de estar atento De certeza vai estar lá alguém Mas não Vem um gajo Abra a porta Estou lá eu já Pronto Matei lá o gajo Matei-lhe os gajos assim Eu sei Metei três gajos ao todo E pronto Depois eu vi um carro Um carro assim lá à volta Eu não vou ficar aqui Que isto é uma secas Tipo É uma camper Mas é assim que se joga Aquele jogo Ah mas eu não gosto Tipo Eu saio E morres Não Não morro Estava assim Estava a conseguir matar o gajo do jeep Porque mesmo que ele esteja lá no carro Dá para disparar para ele na mesma Exato Mas pronto Estava lá a matar o gajo Mas de repente Acho que começo a receber tiros do carago Não sei de onde é que estava a receber tiros E acabei para morrer Porque se eu estivesse lá na casa Acho que tinha ficado na melhor posição Porque abriu uma porta Abriu uma porta Isso acho Não acho muita piada Eu gosto de ir ali lá Mete-me nojo Digo-me uma coisa Mete-me tanto nojo Que eu vou pedir ao Ricardo Que Dei a música Que é para fecharmos este string É pá Que exagero É pá Que exagero Assim como encontrará Está aqui Que nojo Olha a música Pã pã Ai não dá E vai fazer um stream com o Pedro E mais planos E possivelmente vamos estar Dead Cells Dead Cells Estou curioso Células mortas Porquê? Células mortas Eu joguei este fim de semana Para acaso Joguei Dead Cells É sobre o quê? Sobre células mortas É um roguelite Muito Dark Souls 2D Não é verdade Castlevania Castlevania Mas vamos Vamos ver Quando é que eu vou fazer este stream Aqui Que gibo Adoro isto Podes pôr mais som se quiseres Exatamente E com esta nojice do Pedro Esta nojice deste Pedro Que este Pedro é assim que joga os jogos A meter nois a toda a gente Sim sim E eu também Por ouvir-se a falar É que sim que nos despedimos Ok Exato Este primeiro episódio do Twitch Eu acho que sim Completamente atribulado Muito obrigado Claro que isto vai para o YouTube na mesma Não se sintam mal a ver isto no YouTube Mas o stream é no Twitch A partir de agora O stream é no Twitch Exatamente Revitam saber Quem estiver a ver no YouTube Deixem um comentário aí embaixo Ver até ao fim Vale a pena Se tiverem perguntas Podem deixar no YouTube na mesma Ou se quiserem saber Porque é que estamos a fazer streams no Twitch O Freitas fez um vídeo sobre isso Exatamente Fiz um vídeo sobre isso Ele explica tudo Mas como sempre No Podbean No iTunes Podem apanhar o podcast lá também Apanham tudo lá E pronto Bem-vindos a uma nova era Pod Twitch Uma era consoladinha Muito consoladinha Obrigado Luís Martins Obrigado Pedro Freitas Obrigado a todos Obrigado Pedro Oliveira Obrigado a ti A mim Obrigado ao Ricardo Obrigado a fazer produção E mais uma vez eu sou o Pedro Freitas Até à próxima Fiquem consoladinhos Bem-vindos uma Pepsi Fiquem consoladinhos Fiquem consoladinhos Fiquem consoladinhos Fiquem consoladinhos E mais uma vez eu sou o Pedro Freitas Fiquem consoladinhos Legenda Adriana Zanotto